A CIDADE NO BRASIL 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 O sangue vem com a balança e o meu bem Estou ciente de mim que não vai poder ter a fé A palavra do grupo vai estar A comunidade de você, não está Está se passando demais Os nossos pregueses não vão conseguir a fé Não vai ser o que tem que ser O que é caso hoje, mas hoje você já sabe Quando se não se for, pode falar A verdade do nosso irmão foi nosso De uma parte que está louco, o que vai abrir A palavra do grupo vai estar A palavra do grupo vai estar A verdade do nosso irmão foi nosso De uma parte que está louco, o que vai abrir O que é caso hoje, mas hoje você já sabe Quando se não se for, pode falar A palavra do grupo vai estar A palavra do grupo vai estar Amém. Obrigado.